A edição dessa quarta-feira do TV Mário Manchete está quase pronta. Você confere agora as notícias que são destaques hoje. Moradores de São Vicente pagam impostos por uma rua que não existe no mapa. Os Santos apresentam mais novo reforço do elenco. É o lateral esquerdo Marcos Adriano. O Supremo Tribunal Federal dá ganho de causa à Prefeitura de Santos. E caso da aviação, volta a estaca zero. O TV Mário Manchete começa daqui a pouquinho, logo depois dos Cavaleiros do Zodiac. A gente se vê já já.